Onde é que vai? Onde é que vai o assunto? Projeto nadando pelos cartões postais, gente. Três de outubro. Nós estamos em Porto Belo. A gente acabou de fazer a travessia agora de 3K. Fizemos uma de 5K ontem e hoje de 3K. Quem é que está aqui com nós? Marcos Straub. A Fabi. Felicia. E quem está nos filmando é a Dona Ellen. Vamos ver a Dona Ellen. Certo, pessoal. Então assim, o objetivo é a conscientização ecológica e ambiental da nossa equipe. Certo? O que mais a gente quer fazer? Tem mais 1,5K daqui a pouco para nós curtir aí. A água estava boa hoje em torno de 20 graus. Temperatura 23 graus. Amizade, tranquilidade. É isso que a gente tinha a dizer para vocês. Só mais uma palavrinha. Que nem diz o Márcio. Só mais uma palavrinha. Fala uma coisinha para nós, alguém. Venha nadar com nós! Vamos lá, Dros! Êêêê! Só assim, o seguinte. Um agradecimento a todos os 160 integrantes do Tia Travessias e do nosso mestre francinheiro. Francis! Êêêêê! E aíêêêêêê!